Vila Bela da Santíssima Trindade, pela primeira vez, olha a multidão que tá aqui Olha que dança Eu tenho sempre foi em Deus e acredito que essa seja a minha primeira vez de várias aqui na cidade Amém? Se liga, a música é nova, a gente te entrega, se liga E tá falando que não vai mais voltar E no grupo com as amigas, só faz me difitar Mas tem um salvo aqui, todas nossas conversas Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam Joga a mão pra cima e solta a voz aí Ai, ai, amor, só tá comigo Que eu sou tão, que eu sou mais, que eu vou aqui Ai, ai, amor Volta comigo Volta comigo Volta comigo